Dina e Tânia interagindo com os seus irmãos. O Caju morrendo de medo de ficar aqui fora. Muita informação para ele, né Caju? Ele está com medo dos patos. E os gatos estão estranhando um pouco ele também. Mingau, não vai bater no Caju, não. A Tina está encantada. Está cheia de louva-a-Deus voando e ela fica querendo pegar os insetos. Está o Mingau e o Tânia. Aqui está o Pastel, a Flor. A Filota ali no meio da grama. Né, Caju? Vem aqui, Tina. Está gostoso aí, filha? Nossa senhora, quanta coisa para ver. É, tem muita coisa, né? Muita novidade. Está gostoso aí, filha? Obrigado.